A jornalista Denise Rotemburg destaca os bastidores da reforma tributária direto da capital federal. Olá pra você que assiste a Rede Vida. O governo finalmente entregou uma proposta de reforma tributária ao Congresso Nacional. Hoje à tarde o ministro Paulo Guedes entregou aos parlamentares o IVA Dual. Reúne ali, ele funde impostos federais como PIS, COFINS, mas não trata de impostos estaduais, caso do ICMS, nem municipais, que é o caso do ISS. Ou seja, esses dois entes federados, estados e municípios, estão de fora da proposta do governo. E tem mais um detalhe aí. O governo não mandou uma proposta de emenda constitucional. Apenas elencou projetos ali, propostas deles, sugestões que serão acopladas aos textos que hoje já tramitam, um no Senado, outro na Câmara dos Deputados. A da Câmara é baseada no economista Bernardo Api. E a do Senado foi feita pelo deputado Luiz Carlos Raul. São duas propostas que têm pontos convergentes, mas o no detalhe, e é ali onde diz o ditado, o diabo mora nos detalhes, estão as diferenças e as divergências entre deputados e senadores. Para tentar facilitar essa discussão, o presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, criou uma comissão mista, onde deputados e senadores vão tentar ali buscar uma proposta única, incluindo essas sugestões do governo federal. Agora, o que a gente vê de bom nessa discussão, neste momento, esse gesto hoje do ministro da Economia, Paulo Guedes? No momento em que ele não manda uma emenda constitucional e ele manda apenas sugestões, ele está deixando o campo aberto para que o Congresso possa discutir, fechar uma proposta e lá na frente o governo vê se aceita ou não.